Praça do Rosário, cidade de Tocantins, sábado 26 de outubro. Olha, daqui a um ano nós vamos lembrar que aqui foi realizado o primeiro fórum de vivência promovido pela Prefeitura Municipal com a participação do Centro Universitário Fagok. E a Estela Letícia Meireles está aqui aproveitando, está aprovada a iniciativa do prefeito? Aprovadíssimo, eu acho que a cidade tem que ter umas iniciativas dessas, pra trazer a família, né, pra praça, pra aproveitar o nosso espaço, nosso ambiente, que é tão bom, né, muito bom. Outras amigas vieram também? Vieram, várias amigas, estamos todos reunidos ali. Tomando uma cerveja, batendo papo. Ó, bacana, tem coisa melhor, escutar uma música. Agora vem inclusive a prata da casa, né, Estela? Isso, amanhã vai ter o jogo também, a nossa cidade tem várias atrações. E assim, eu acho muito bacana ter esse tipo de evento, porque a nossa cidade ficou um bom tempo afastada de eventos por causa da violência. E agora a gente está voltando a recuperar esses eventos, assim, aos poucos, a família está tendo a confiança de vir curtir o momento com mais tranquilidade, prazer. Espero que a gente volte com tudo, porque a iniciativa é muito bacana e a gente está precisando disso, de um voto de confiança, pra voltar a curtir, que Tocantins sempre foi tradições em festa, né. A Estela está falando de ações de sucesso, recentemente teve aqui na praça um festival gastronômico que foi um sucesso também. Foi, foi o segundo evento, né, esse ano. Ano passado foi o primeiro, esse ano foi o segundo. E assim, só tende a crescer, porque foi bem melhor esse ano do que o ano passado. E se Deus quiser, cada ano vai ser melhor. E esse festival está sendo um sucesso em toda a região, né, cada cidade está fazendo a sua. E aqui o nosso foi muito bacana, bem aprovado e bem aproveitoso. É bom ouvir a população, porque a população sabe das coisas. A Estela está aprovando aqui a iniciativa do prefeito NEM, pela realização do primeiro fórum de vivência aqui na Praça do Rosário, na querida cidade de Tocantins. Muito obrigado pela entrevista e continue aproveitando. Obrigada, tchauzinho. Vamos ouvir agora, Felipe, o prefeito municipal aqui da cidade de Tocantins, a Estela, acabou de dizer que está aprovada a iniciativa, que daqui a um ano nós vamos comemorar a segunda edição. Porque hoje, em 2019, o primeiro fórum de vivência aqui na Praça do Rosário. E com as bênçãos de Nossa Senhora do Rosário e São José. Exatamente, Sondré. Fico feliz aí, né, da notícia, né, das pessoas estarem participando, né, a moça acabou de dar aqui o próprio depoimento. E é isso que a gente está percebendo na face das pessoas, né, o brilho nos olhos de todo mundo, as pessoas de bem aqui, utilizando, trazendo as suas crianças, seus filhos, trazendo a família completa para usufruir desse espaço que é nosso. Esse espaço, né, esse espaço, ele historicamente, ele é o ponto de referência de Tocantins, né, e estava há muitos anos carente desses eventos populares, né, para a população. E a prefeitura tem investido nisso, né, temos buscado, né, voltamos, resgatamos o carnaval que havia vários anos que havia parado, né, em Tocantins. Nós trouxemos o carnaval em família para dentro da praça, criamos o festival de gastronomia que já está sacramentado, né, no mês de maio, no calendário cultural do município. E agora, né, ampliando aí o Unifagó aqui na comunidade, criando o primeiro fórum de vivência e com certeza muitas edições ainda virão pela frente. E o prefeito Yerder, um homem de muita sorte. Depois da chuva na sexta-feira à noite, o sábado foi de céu nublado e uma temperatura até certo ponto agradável para um dia muito agradável, feito especialmente para as famílias. Exatamente, Sodré. Eu sou devoto de São José, né, então eu tenho certeza que ele rogou por mim, né, e por toda a comunidade de Tocantins e olhou por nós, mandou aquela chuva abençoada ontem e durante o dia de hoje esse clima ameno, tranquilo, aqui para as pessoas virem e poder aproveitar esse grande calendário que ainda temos noite adentro. Tocantinense que não for devoto de São José vai ter problema. Agora, daqui um ano, a segunda edição com expectativa enorme, já a partir de domingo agora, depois do jogo de Tararé, começar a pensar no ano que vem e por aí é só sucesso, não é, prefeito? Sim, Sodré, é isso que nós temos feito, né, a gente tem trazido as oportunidades culturais para o município, né, fazemos de todas as primeiras edições um aprendizado, né, e dela tiramos aquele, fazemos aquele compromisso de levar adiante o calendário, né, e hoje já é feito aqui, por mim, o compromisso da segunda edição para 2020, que sem dúvida nenhuma, será ainda maior e melhor da que está sendo feita esse ano. Recentemente, um festival gastronômico que foi muito acima da expectativa. Sim, nós iniciamos com o calendário da gastronomia, criando o Festival de Gastronomia de Tocantins, que ele é, culturalmente, no sábado, na véspera do Dia das Mães, colocamos nesse dia exatamente porque a cidade está cheia de pessoas da cidade que moram fora e voltam nesse dia para almoçar com suas mães, né, e em 2018 nós fizemos a primeira edição com um dia do festival. Esse ano, a segunda edição, já foram dois dias e foi sucesso absoluto, sacramentado aí como mais uma atração para a família de Tocantins. É muito bom ver aqui do lado do prefeito de Tocantins um vereador, João da Fazenda, que teoricamente não é da base do prefeito, mas se mostra sempre um vereador muito equilibrado, voltado para as decisões mais acertadas e buscando o melhor para a cidade, para o município e para o povo de Tocantins, não é, prefeito? Com certeza, Sodré. O João tem a satisfação de ser o mentor de ter me colocado onde eu cheguei, né, João? Comecei minha vida pública ao lado dele, já fomos companheiros, já fomos adversários, mas nunca faltamos com respeito de um para com o outro, né? E o João tem dado a sustentação, com todo o equilíbrio lá na Câmara, de uma forma imparcial, sem defender interesse pessoal de ninguém, né, e assim como alguns outros colegas vereadores também, o João tem participado ativamente no desenvolvimento de Tocantins. É muito bom ver essa isenção, essa imparcialidade, você do lado do prefeito ir curtindo as coisas de Tocantins e ajudando a promover o bem-estar da família tocantinense, João. Ô Sodré, nós como vereadores, nós temos que trabalhar no legislativo para dar sustentabilidade à gestão pública. É o nosso dever fiscalizar, sim, mas nós temos que dar sustentabilidade à gestão pública. Nós temos que manter um equilíbrio num momento difícil, que a sociedade às vezes não entende, a falta de recursos e tudo, mas eu entendo o empenho, a força que o NEM tem feito para superar as dificuldades. Como vereador, tem que ter a responsabilidade de participar da gestão num todo, porque é legislativo e executivo. Nós somos dois poderes distintos, mas que temos que trabalhar com harmonia para que a gente possa superar as dificuldades. Eu não me canso de dizer para o prefeito Iêner, é força, fé e trabalho. É com trabalho que supera as dificuldades. Muito bem, esse é o vereador João da Fazenda, Guilherme e Tiago já estão ali. Agora é uma festa mais para a moçada, uma festa no dia de hoje para todos os públicos aqui na Praça do Rosário, não é, prefeito NEM? Sim, senhor André, nós tivemos aqui pela manhã as atividades acadêmicas, com a parceria da Unifagoc, o projeto Sol com palestras, já passou por aqui a charola, já passou por aqui grupos de teatro e agora as atrações culturais, não só para os jovens. As vezes o repertório é mais de juventude, mas o ambiente é para todas as idades. A criançada está por aí, você já observou, brincando pela praça, os pais se descontraindo com os amigos e é isso que nós queremos que a população aproveite. Venham para cá, venham para a Praça do Rosário, junto com a gente, compartilhar desse momento tão agradável que nós estamos propiciando aqui para a população de Tocantins. Guilherme e Tiago estão ali com o sertanejo universitário, a juventude vai chegando, a família também, as crianças estão brincando no centro da Praça do Rosário aqui em Tocantins. Uma festa para deixar saudades. 2020 está vindo aí e teremos a segunda edição do ano que vem do segundo fórum de vivência, uma promoção da Prefeitura Municipal de Tocantins. Cumprimentar aqui o prefeito NEM, parabenizá-lo, a Estela já aprovou, absolutamente que a população está aprovando também. Muito obrigado pela entrevista, parabéns pelo sucesso da sua realização nesta data. Eu que agradeço, André, quero aqui aproveitar também para agradecer todos aqueles que junto comigo conseguiram propiciar esse evento de tamanha importância para o calendário cultural de Tocantins. Agradecer e parabenizar nossa Secretaria de Saúde, o Departamento de Cultura através da Secretaria de Educação, a Secretaria de Administração, a própria Unifagoc, parceira de primeira hora conosco aqui. Enfim, todos aqueles que diretamente ou indiretamente estão aqui conosco e principalmente a vocês do órgão de imprensa que está nos ajudando a levar notícias boas, notícias de Tocantins, não só para Tocantins, mas para toda a nossa região. Um grande abraço e que 2020 seja ainda um sucesso muito maior. Se eu conheço bem o João da Fazenda, vai pegar a Suzy daqui a pouco e vai dançar forró no meio da praça. Mas precisa dançar, porque esse momento aqui é um momento cultural, é para as famílias, é para o retorno das famílias, para aproveitar esse espaço aqui que é nosso. Com certeza nós estaremos lá. Tem que trazer a Rosilene para cá também para nós dançarmos também, viu? Obrigado, João. Obrigado, prefeito. Obrigado, Suzy. Olha, sucesso total do primeiro fórum de vivência aqui na cidade de Tocantins. 2019, 2020, está vindo aí para o segundo fórum. Sucesso total e absoluto. Parabéns à Prefeitura Municipal de Tocantins, de mãos dadas com a sociedade tocantinense. Aproveitando também, Felipe, a festa aqui na Praça do Rosário em Tocantins, o Gustavo. Gustavo Zanetti. O Gustavo é neto do nosso amigo José Bernardo Magalhães, o vermelhinho, o eterno vermelhinho da educadora. Está gostando, Gustavo, da festa? Claro, sim. É uma festa que tem que ter em Tocantins, porque Tocantins era uma cidade muito parada, né? E agora, como começou a ter essas festas aí, bem, enche a praça, né? A praça fica cheia, a população tocantinense pode chegar aqui, se divertir, ter uma festa para a família, né? Trazer as crianças, brincar no centro da praça. E temos que nos divertir, né? E como você falou, o soneto do vermelhinho da educadora, da Rádio Gilbara, né? E ele está bem, está lá, bem, firme e ainda continua com o programa, né, Sô André? Então, todo sábado, às cinco horas, ele está lá com o programa dele, né? E é isso. É o Zé Bernardo, é o eterno vermelhinho da educadora. E o Gustavo é o legítimo representante da família. Gustavo, muito obrigado pela entrevista, leve um abraço fraterno, muito especial ao Gente Boa, Gente Nossa. Não deixe o Samu morrer. Abraço. Abraço, André, até a próxima.